Oi galera do Youtube! Coloca esse meu erro de gravação Ele sempre quis fazer isso, né? Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o meu primo Vinícius Hum, fala aí galera! Eu vou fazer uma brincadeira chamada Eu Assisto Que você tem que tipo, falar um Youtuber Pode ser qualquer coisa O que você pode fazer com desenho, série, livro Que você assiste, sei lá, conhece Vai lá Biel, vai lá Pega reto Então vamos começar pro vídeo não ficar longo E me desculpem pelo barulho aqui Tem um monte de gente aqui da casa do Vinícius, né? Bora Que eu escolhi o que? Que eu escolhi o que? Onde é que eu tô? Quem ganhou? Eu assisto... Selbit Eu assisto Selbit E Felp Eu assisto... Selbit Felbit Júlio Cossiello Eu assisto Selbit, Felp Júlio Cossiello E Muka Muriçoca Eu assisto Selbit Felbit Júlio Cossiello E Muka Muriçoca E assisto Arun Eu assisto Selbit Felp Muka Muriçoca Não, eu já errei Perdeu Eu assisto Ted Eu assisto Ted Caracol Raivoso E Júlio Cossiello Eu assisto Ted Caracol Raivoso Júlio Cossiello E assisto A Kéfera Eu assisto Ted Caracol Raivoso Júlio Cossiello Kéfera E Christian Figueiredo Eu assisto É... Ih, me esqueci Não sei Agora vai ser a terceira Eu assisto Polar do Ful Eu assisto Polar do Ful Caio Oliveira Eu assisto Polar do Ful Caio Oliveira Resende Eu assisto Polar do Ful Caio Oliveira E... Resende Viu E... Matei Formiga Eu assisto Polar do Ful Kéfera É a Kéfera, né? Não, não é a Kéfera agora Perdeu Ganhei Ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Agora o Vini vai pagar Algum desafio Ignorem o Gabriel aqui O desafio O desafio pro Vinicius Que ele vai ter que Queimei fazer Ele vai ter que levar Uma chinelada Ele é... Tadinho É, que é o braço na coxa Gente, olha só Eu vejo ele só uma vez no ano Vai deixar lembranças, hein? Ela deixou Vai? Tô em choque também Parece que eu que vou levar o negócio Eu não sei bater muito forte Minha mamãe Tim É, desci Não 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 desci, não Não esqueça de se inscrever no canal As redes sociais aqui, ó Facebook Estraga Estraga O Belizio sabe conduzir o vídeo É Palmas pra ele, gente Isso, obrigada Meu aniversário Então, gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram da participação do Vii também Curte aí embaixo pra gente Não esqueça de se inscrever no canal Nossas redes sociais vão estar na descrição do vídeo E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau Falou